Bora assistir aqui um vídeo do Drawmask, que é uma animação que chama Como Levei Golpe da Operadora Então antes, já deixa o like e bora pro vídeo Olha, esse traço diferenciado Sim Eita Nossa, o Drawmask já trabalhou num lugar que, meu Deus, né? Parece que foi feito só pra ter história pra contar Nossa senhora Meu Deus Né? Sim Nossa Sempre tem que dar um jeito no carro, né? Pra poder pagar ele pra consertar alguma coisa Exatamente Nossa, é uma bosta Eu... Pera, deixa ele falar Né? Como é que você bateu a meta de cachorros banhados? Eu trabalhava num call center, por exemplo E lá tinha a meta de tempo de atendimento Quando a gente recebia uma ligação, a gente tinha que tentar bater uma média Uma meta de média do tempo do atendimento Então era tipo, acho que cinco minutos, três minutos Eu não lembro exatamente qual era, não lembro exatamente qual que era a meta Mas... Tipo A pessoa ligou pra poder reclamar Eu tenho uma meta de atender ela em três minutos Mas se a pessoa tá bolada ligando Ela não quer falar por três minutos Ela quer ficar trinta minutos falando e xingando no seu ouvido Então Tem umas metas que não dá pra bater, pô Você simplesmente aceita Que não vai ter como Não depende de você essa meta Depende dos outros Aí é difícil É difícil Aí ó, tá vendo? Ah, nossa, aí é ruim Aí é ruim, sim A pessoa só não quer Caramba, 12 horas por dia? Quando eu trabalhava no telemarketing era seis horas por dia Eu trabalhava de meia-noite e era seis horas e vinte Eu trabalhava de meia-noite e era seis horas e vinte da manhã Doze horas, tá bom Nossa Sacanagem Sacanagem Justo Caramba Todos os usuários sendo banidos Por quê? Porque a menina tá batendo a própria meta Nossa Exatamente Trabalhar de madrugada deve ser mó ruim Mano, nesse telemarketing que eu trabalhava Eu trabalhei de manhã Eu trabalhei de seis a meia-dia e vinte Aí quando surgiu uma vaga pra trabalhar de madrugada Eu decidi mudar meu horário pra meia-noite às seis e vinte Por quê? Primeiro, de madrugada Normalmente Tem menos pessoas Ligando Pra essas coisas O problema é que eu trabalhava num telemarketing que atendia Companhia de energia lá do Rio de Janeiro E nunca vi lugar bom pra ficar sem luz Aí acontecia alguma coisa em algum bairro do Rio de Janeiro Era a cidade inteira ligando Aí era a ligação a madrugada toda Sem parar pra descansar um minuto Aí era tenso Mas nos dias normais Quase não atendia a ligação Então ficava de boa Tá ligado? Ficava tranquilo Não era tão ruim E sem contar que, pô, trabalhando de madrugada Você recebia mais Por causa de adicional noturno Um monte de coisa, né? Era meio que trabalhar menos pra receber mais Essa era a ideia Só que às vezes era tenso Você ficar Virar a noite inteira Atendendo ligação de gente Gritando o seu ouvido Aí era Era complicado Certo Pra começo de conversa Eu nunca tive plano de celular Porque eu tenho muito trauma de telemarketing E eu não gosto de ligar E não gosto de perder tempo E eu também sei que vai fazer esse pessoal Cancelar certas coisas É uma dor de cabeça Aham Então pra evitar dor de cabeça Eu só uso o celular pré-pago E eu pago o que eu uso E pra mim isso é mais do que perfeito Boa É o que eu faço também É o que eu faço também Quando eu preciso eu coloco crédito E é isso aí É lá onde as pessoas importantes falam comigo Amigos e tal Só que em um fatídico dia Eu fiz a burrada de atender o telefone Quando ele tocou Alô Eu falo com o Luca Sim Quem fala Oi Aqui é da Empresa censurada E como você tem fidelidade com a Empresa censurada Durante vários anos Nós queremos te dar um presente Pedro Como eu sei como o telemarketing funciona Eu nunca uso as palavras Confirmo Aceito Te dou autorização Ou qualquer coisa Que eles podem usar Nossa não pode Senão já era Totalmente gratuito Que você vai ter acesso ilimitado Ao seu 4G Vai poder usar suas redes sociais Internet Sem custo algum Só pra confirmar Eu não vou ter que pagar nada E isso é totalmente gratuito É sim senhor Nossa já tive um problema Com esse trágio gratuito Empresa censurada Agradecemos sua atenção E desejamos boa tarde Salmão E ficou por isso mesmo Eu fiquei ok Já tive um problema grande Com esse trágio de serviço gratuito Depois do vídeo eu conto O que é que rolou comigo também Nossa Que chatice Que chatice É uma bosta Ligar pra esses lugares Estressado Eu fui até o Twitter Porque é lá onde você Xinga e reclama das coisas Eu tentei ser o mais calmo Porque o Madeus Estava extremamente puto E se você tem bastante seguidor No Twitter Eles dão mais atenção Fica aí a dica E o bom de você ter um padrão É que você tem certeza Que você tem certeza Isso o Alan zoca a telemática Ah senhor Você tem certeza Que você não aceitou Nenhum plano por telefone Ou por site Ou qualquer outro lugar Não Caramba Apareceu o Homer falando agora E ele disse Que eu ia ficar E me falar mais tarde Depois de um dia Eles viram que eu não confirmei Bodega nenhuma E cancelaram Esse plano no meu cadastro Isso me deixou Meio encucado Foi tipo isso comigo também Foi mais ou menos Decidir Nossa Nossa E isso sendo que ela entrou Em contato comigo Se for que nem a empresa Que eu trabalhava Ela pode aceitar essas coisas Pra qualquer pessoa Sem o consentimento de ninguém E eu pensei Eu vou avisar a galera A única coisa que eu posso Transformar minha dor em Esse estrago de operador Nossa Só serve pra dar problema É incrível É perigoso É perigoso Boa Você não consegue ficar Um mês sem ter problemas E eu vejo vocês Na próxima Falhou Pior que comigo Aconteceu algo bem parecido Que foi o que? O povo da operadora Da minha operadora De internet Ligou falando Ó Seguinte O seu plano Mudou um pouco A velocidade Da sua internet Vai aumentar um pouco O valor Do seu plano Vai aumentar Acho que Cinco reais Mas você também Vai ter direito Ao boxzinho De televisão Aí eu falei Pô Ok Vai aumentar Quase nada Na conta Vai ter a internet Mais rápida E ainda vai ter O negócio De televisão Tudo incluso Grátis Falei Show Beleza Aí mandaram O negocinho De televisão Pra minha casa Aí estamos usando Normal Estamos usando É nosso Tem que usar Aí O que aconteceu? Chegou a próxima fatura O dobro do preço Eu falei Oi Mas por causa de que? Aí eu liguei pra lá Falei Oh Falaram que tinha um negócio De graça Que ia vir incluso Que é negócio da televisão Que tava incluso No meu plano novo E tá cobrando Muito caro Aqui na minha fatura Aí eles falaram Ah não sei o que lá A gente vai ouvir A ligação Que foi gravada Pra ver se a atendente Falou que Que era de graça Mesmo E não sei o que lá E nós vamos mandar Um cara Pra poder pegar O aparelho Na sua casa De volta Falei Show É nóis Beleza Aí o que fizeram? Mandaram o cara Aqui em casa Só que como eu não Paguei uma fatura Que tava muito mais cara É óbvio Mandaram um cara Aqui em casa Só que em vez de mandar O cara pra pegar O aparelho Mandaram um cara Pra poder cortar A minha internet Aí eu falei Não Não vai cortar A minha internet Porque eu tô esperando Consertarem o valor Da minha conta Eu não paguei Porque eu Não quero pagar Eu não paguei Porque eu tô esperando Vocês me mandarem Uma conta nova Com o valor certo Você tá vindo aqui É pra poder pegar O aparelho de volta Ele falou Não Me mandaram Pra poder cortar A internet Então eu não posso Levar o aparelho De volta Falei Como assim Não pode levar O aparelho de volta Não faz o menor sentido Aí o que aconteceu Ele não cortou A internet Não levou O aparelho de volta Aí a próxima fatura O que aconteceu Veio cobrando mais De novo Porque o aparelho Ainda tá comigo Sendo que o cara Veio aqui em casa E não quis levar O aparelho embora Aí eu tive que ligar De novo Meu Deus Aí foi duas faturas Sendo cobrado Um absurdo No valor Por algo Que me falaram Que era de graça Foi um custo Foram quase três meses Simplesmente pra vir Alguém aqui Tocar a campanha E falar Vim pegar o aparelho Só isso Nossa senhora Eu fico maluco Com essas coisas No final Deu tudo certo Nossa cara Que bagunça Que esse povo faz Meu Deus Enfim Eu fico maluco Eu fico maluco